Número 6 agora, criar blog reaproveitando vídeos do YouTube. Pessoal, essa nem eu tenho, entendeu? Para mim, né? Para outra empresa nossa a gente tem sim. Criar blog reaproveitando vídeos do YouTube. Pessoal, muito fácil de fazer isso aqui. Então, por exemplo, igual eu, durante a live com o Paulão, eu fiz essa estrutura aqui, que é o mini resuminho. Meu amigo, se depois isso aqui virasse um post de blog, onde o primeiro tópico vai ser esse, eu criei uma headline para o tópico ali e escrevo um textinho. Segundo é esse, eu vou falar disso. Cara, você consegue fazer muito rápido e aí você consegue oferecer... Ó, você vai ter um blog seu, você não vai encostar um dedo. No máximo, você coloca uma pessoa da equipe para ler antes de eu postar. Mas pode ter certeza que eu vou falar o que está no vídeo e eu sou especialista nisso, pode ter certeza que vai ficar muito bem inscrito. Então, para redatores, isso aqui é incrível, tá? Inclusive, tem alguns softwares, eu não sei o nome, tá? Que você transcreve um vídeo. Então, isso pode te ajudar também, né? Você transcreve o vídeo e depois vai melhorando ele e depois estrutura isso no formato de blog. Eu pagaria 2 mil nessa live facilmente. Daqui a pouco eu te mando o Pix, tá? Mas essa live, de verdade, de fundo do coração, eu acho que vai ajudar muita gente. Me deu assim, sabe? Quando dá um install, cara, faz isso. E essa foi uma das lives que mais me tomou tempo, que eu tive que criar, entendeu? Eu tive que parar umas duas horas e criar isso aqui e pensar, sabe? Vamos lá. O que é que faz? Pega vídeos do YouTube e transforma em posts de blog, né? Número 2, aplica técnicas de SEO e preenche o blog com os CTAs que levam para funis estratégicos. Basicamente isso. Ah, Brasão, eu não tenho nenhuma noção de SEO. Muito fácil de você aprender, né? Você faz um curso do YouTube aí, rapidinho, você vai ter mais noção do que qualquer pessoa aí que nunca tem mexido com isso, tá? E usando, inclusive, os plugins certos, se você for criar com WordPress, lindo, né? Inclusive, dá para criar também, quem quiser, usando a Webflow, tá? Webflow também tem uma possibilidade lá que é mais arras e solta, mais organizadinho. Mas, né, WordPress é o tradicional, gratuito, etc. Como que eu faria isso? Sempre o mesmo padrão. Primeiro, eu faria uma lista de players que tenham canais volumosos no YouTube, cheio de vídeo, né? Mas que ainda não tem um blog. Criaria... Inclusive, galera, para você movimentar os dois, você poderia, para cada vídeo, colocar o primeiro comentário fixado. Para saber mais, clique aqui e leia a matéria completa, entendeu? Prefere ler, entendeu? Alguma coisa assim. Criaria um texto direto de um de seus vídeos e enviaria como presente. Então, faria, para um caso, um post de blog e mostraria como é possível no texto criar oportunidades de vendas e tráfego orgânico. Então, você vai ver quais produtos que a pessoa oferece ou um funil de entrada. Normalmente, está na bio, por exemplo. E você leva todo mundo para esse funil, né? Agenda qual? Fecha um plano de criação do blog e de postagens mensais. Então, você pode fazer um setup sozinho ou você pode oferecer um pacote maior já com o blog configurado, entendeu? Que eu acho que é o melhor dos mundos. Transcriptor, mandaram ali, ó. Transcriptor, você pega um vídeo e ele transcreve tudo o que foi falado que talvez facilite sua vida aí, tá? De todos, esse aqui eu acho o mais chatinho porque eu não gosto tanto de escrever assim, tá? Para os outros, tá? Por exemplo, um sonho que eu tenho que ainda vai realizar é escrever meus livros, né? E eu mesmo vou escrever. Não vai ser ghost nem nada. Cada linha minha, né? Mas, tirando isso, dá um pouquinho de preguiça. Uma coisa que eu deveria ter para ontem era uma newsletter minha, né? Mandar uma vez por semana e tal e eu fazendo um texto bem elaborado, né? Sugira muito as coisas, mas não é o meu tipo de conteúdo preferido. E eu não gosto muito de terceirizar essas coisas pessoais, sabe? Tipo, de newsletter para mim. Vamos lá. O que você poderia criar? Blog sozinho, R$1.500,00. Mais o mensal, tal, 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 né? Plano de 8 posts por mês, R$1.200,00 por mês seria ótimo. Agora, o plano top. Cara, tipo assim, em um ano o blog dele está muito foda, né? 4K por mês, 30 posts, um por dia você vai postando. Então, para um cara que, sei lá, é médico, que tem canal no YouTube com vários vídeos e tem muitos médicos assim, sabe? Bem-sucedidos com canal no YouTube com muito vídeo. Isso é lindo, lindo, perfeito, tá? Meta, criar 4 posts por dia, criar 5, né? 4 para entrega, né? Estou considerando que você está fazendo tudo sozinho, né? E um para você dar de presente bem escolhido. E aí você tenta agendar uma call. Esses que são um pouco mais complexos, você tem que mandar um por dia ali, né? Aquela coisa. Não vai ser um crescimento exponencial. Mas, cara, a taxa de conversão aqui vai ser com certeza boa, tá? Com certeza boa. Pode assistir um trechinho de uma live minha. Se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final. Você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Você vai agora aqui embaixo na descrição do vídeo ali no YouTube. E lá tem o link para a live completa. Então você vai fazer isso agora e vai lá assistir.